Pessoal, então, hoje eu tô aqui pra abrir com vocês umas comprinhas que eu fiz bonitinhas pra eu botar no meu quarto, gente Porque se vocês não sabem, eu tô com algumas alergias, a gente também não sabe porquê A gente teve que tirar, agora o nosso quarto tá meio vazio Aí eu decidi comprar dois bichinhos pra enfeitar, que é um roxinho e um rosinha Vamos começar abrindo o roxinho Ó, gente, vamos lá Primeiro eu vou tirar a fita daqui de trás, ó, já rasguei o brinquedo, gente Socorro Então, ó, eu vou abrir aqui E aí, ó, tá bom? Abri, tadinho o brinquedo, gente E, ó, aí você faz assim, ó Ih, gente, tá embaixo Abri, com a faca Abri, ó Aí agora você tira aqui assim Gente Olha que ursinho fofo Esse aparelho aqui, eu vou cortar aqui Ai, que desculpado Eu vou tirar daqui a pouco, gente Então, ó, tem uma surpresinha aqui Será que vem o filhotinho dele ou será que vem outro pra eu colecionar mais? Vamos lá, três, dois, um Ó, gente, veio o filhotinho dele Um ursinho Então, gente Um ursinho Com um ursinho E agora é a vez do rosinha Então, gente, vamos lá Que dessa vez eu não quero estragar a caixinha do brinquedo Então vou abrir com muita concentração Que concentração, gente Não consigo Não tem como Gente, tô abrindo aqui Como vocês podem ver, eu tô com algumas dificuldades, né? Por causa... É porque, gente Tem uma fitinha aqui, ó Que não deixa abrir Aí Eu tô tentando cortar Eu não tô conseguindo, entendeu? Aí eu vou ter que rasgar Tá bom Já consegui rasgar Então tá ótimo Você abre, ó É a mesma coisa Muito fofo Aí tem mais um manual E a surpresa Tão, tão Tão, tão Tem que eu tô achando que não é o dele Mas tudo bem, gente Vamos lá Três, dois, um e... Gente É o dele Aquilo dali é um gato Olha Isso aqui é um ursinho Isso daqui É um gatinho Gente Agora deixa eu mostrar os vestidos pra vocês Olha Tem o coelhinho E o ursinho Gente Muito fofos Beijo Tchau Tchau